o lego do simpsons tá ele é o ele é o funcionário do chefe do homer ele é original tá não é fausto só que eu beijo a mão dele tá então como que eu to lego do falcão e qual que é essa mão mas eu tenho uma foi bonita ele bem bonito ele tá a gente a cabeça sai tá tudo ele vinha nessa coleção aqui ó eu ainda guardei tá o perfeito o que vinha tá então é o lego minifigurista com bem achei uma loja que é de casa ele sentiu só tinha um homem a mais nova né o barco superior aí que o amigo do barco aqui também com isso aqui é aquele que finge que ela pensa esse doutor e se a irmã da marca da magna e se ele vinha com esse acessório aqui tá então ele vinha com esse acessório ele vinha com esse acessório que eu achei meio bobo na época que ele vinha com esse acessório aqui ó que é para colocar a mão dele mas nunca encaixava então e a gente tem aqui atrás tá bagada da casa do simpsons né do preset da casa deles tem aqui o policial do roper bem interessante né guardei que eu gostei como é uma regulação eu gosto de vergonha bem bonita esse cabelo ele usa um álcool um cistinho no interno tá ele ele usa um terno né ele usa a gravada boleta a calça né dentro com ação aqui ó braço é aqui assim para baixo apoio é aqui lado para o outro e perna para frente e para trás e claro você pode costumizar né suas figuras lego tanto original e tanto podlegs então já uma vez eu já desfomei um Thor não um Ternic Stark com essa roupa aqui Ternic Stark mas é bem legal né então é isso tchau